Sai dai! Caralho! Vai caralho! Caralho! Vai! Calma ai! Ah mano, tu me está vindo para cima! Vai, vai, vai! Sai! Você viu que tem mais outro, né Vino? Tu se enrolou demais, tu se fudeu, vai ter que se matar! Tu não morreu! Ah, era para ser risquio, hein? Tomar no cu! Escute! Escute! Caralho! Oi! Está vendo alguma coisa? Estou vendo sangue e preto! Negão, né? Segura, cara! Calma! Não tem nada ai não, pô! Vai, vai, vai! Mate corredão! Calma a boca! Pô, eu só pego e pego parte merda, meu irmão! Vai, está travando muito, velho! Não está ligado! Está travando demais! Vai, cara! Não tem ninguém não, pô! Calma a boca, porra! Liga ai o som! Liga o som, liga o som, liga o som! Sai, cara! Travando essa bosta! Eles pararam de te seguir, cara! Ai, porra! Eles pararam de te seguir, cara! Ai, porra! Eles pararam! Pode sair, caralho! Ai, porra! Eles pararam! Pode sair, caralho! Ai, porra! Calma, calma! Tá ficando tão forte aqui! Porra, velho! Eu não vou e quase nada! Nem estou assustado aqui! Calma! 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 Eles quebram aí, eles quebram. Eu lembro. Escola. Toma! Toma! Ah, não. Ô, Tata, olha que negócio legal. Fica bom. Ah. Olha aquilo ali. Nossa. Vem cá. Negócio top, velho. De linha. Na moral. Por que, velho? Tem que botar na escola. Toma e foda nessa merda. Tem que entrar ali, cara. Tem que entrar ali, tem que entrar ali. Toma, bota. Tô falando, pô. Toma e foda nessa merda. Caralho, velho, tô travando muito a chance aí, meu Deus. Toma imenso. Toma demais. Ô, Tata, eu tava contigo naquele jogo lá, hein? Eu não. Vai ter que meter o corridão do corredor, hein? Ah, porra. Vantai, Jéssica. Desliga o flash. Caralho, velho. Tô te ajudando, tô te ajudando, seu puto. Pra quando você estiver correndo do Nego Ney, se não tu tivesse em luz... Eu não vou entrar nesse bolo, hein? Vou ter que... Vou ter que... Oh, c... Caralho, velho. O bagulho errado. Nossa, o bagulho muito errado. Ah, sim. Mano, põe. Mano, vai tomar no pulso, o som do meu jogo tá muito alto. Eu também. Ó, trilha. E a dos irmãos. Não é de corridão, cara. Fica andando aí. Ah, tem que marcar o... Qual é essa? Qual é essa? É isso aí? Qual é essa? 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 Ai caralho, muito bucho atrás de mim, vai com a mão Mano, tu voa a sombra Vai, vai passar só pra trás do clico, né Olha pra trás, olha pra trás Mano, 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 me encoxando Não, não tem nada, não tem nada, vem juntos Seja, 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 seja Seja, seja, seja Juntos como, tá bravo Puta, que problema dessa parte Não lembro dessa parte Nem não, nem não É ali, ó Relaxa, pô É genjutsu, relaxa, é genjutsu É genjutsu, relaxa, relaxa, é genjutsu, eu lembro Vai ter um labirinto aí, você vai ter que entrar Olha o barulhão, caralho, entra no barulhinho do labirinto Calma, porra Joga pra mim então, já que eu tô apressado Porra, não sei que tá sofrendo nesse caralho não Porra, eu sofri o jogo inteiro, vai tomar no cu Caralho, viola no meu coração Deus, ó Deus, por favor Não se planteja desse jogo Guarda de todo mal, velho Livre de todo mal, velho Por favor, por favor Ai, velho Por que? Isso aí não é genjutsu não Aquilo ali, não é genjutsu não Aquilo ali não é genjutsu não Aquilo ali não é genjutsu, me furendo, filha Fale pra trás O cara é quanto livro, hein? Do nada essa porra, essa gritaria Então desliga a luz É verdade, né? Boa! Mundo real, quer ver? 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 Só ver, só ver, só ver, só ver isso aqui, ó Mundo real, quer ver? 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 Caralho, velho Nossa senhora, meu peito voou Tá porra Caralho, eu não tenho Acabou o seu movimento Porra, eu adoro, velho Só me fudir até agora Porra, Rian Porra, eu não vi, velho Depois eu sou japonês Porra, até ela tá toda borrada Pra mim, tá chovendo vermelho Pra mim, tá chovendo verde Pedal pônico, então Vai, velho, tá bom? Ai, velho Caralho, que boa juradinha Caralho Quebrou o queixo Tapu Tapu Porra Correio Escola Ah, eu lembro Tu lembra? Lembro Olha pra trás Corre Corre Caralho Caralho Tomei só uma chapuletada Chapuletada Porra, agora sim, moleque Agora peguei o embalo Agora parada diferente Gente O bicho ainda tá correndo atrás de mim? Dá uma olhada Porra Nem fácil Nem fácil, moleque Queira Porra Seu maldito Não tô Não tô De nada Eu sei que o moleque é bravo Não tô Ai, velho Tá chumbo 40 pés, sei lá, 80 pés, 512 pés, tá, não, 120 pés aqui, olha agora, olha quantos mais vai estar abaixo do saldo, fechou, 440, 440 pés, olha agora, caralho, esse maluco merece um prêmio de maior azarado, do mesmo, olha agora, calma, olha agora, 800, 300, se fosse no Minecraft, vai até achar no diamante, olha agora, essa parte que agora é raro, caralho, vou ajudar aqui, viagem, tem que passar por aí de baixo, tem que ver, do lado aqui não, acho que é esse aqui, é esse aqui, caralho, você não precisa, desliga a luz, parece que eu não consigo enxergar, parece que tá muito embaçado o tempo, eu não te perguntei nada, caralho, o cara podia pegar uma arma, esse imbecil do caralho, 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 a sombra do nego net, atrás de você, caralho, a sombra do nego net, eu queria que você levantasse e aparecesse na escola, eu queria que você levantasse e aparecesse na escola, seria muito foda, cara, se fosse aparecesse na escola, porque falta 3 minutos para jogar, mas eu nunca fudei, não, dar 3 minutos é mais que suficiente para você passar da escola, né, 3 minutos é mais que você suficiente para você ir jogar antes de passar da escola, não, caralho, o cara podia pegar caralho, av microphone, o cara podia dizer que eu não empiçoar lá por 31 minutos, jamais pegou da minha casa, minha sinergia, Não, relaxa, ninguém ajuda Mete corridão, foda-se Não tem nada não, cara Olha, escuta, pô, tem fone não? Eu uso ou ativo o bagulho de áudio Cadê? Cadê? É o espaço, é o espaço É água, cara Ah, mano, pelo que vai passar nessa porra? Falta um minuto pra tu jogar, vem joga, joga logo pra cara Não, tem que dar um minuto certinho Vai logo, joga logo Mano, tem um dia que eu joguei pra tu Vai, cara, joga logo, foda-se Vai, 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 vai Quero ver, agora eu que vou assistir, porra Deixa eu só me posicionar aqui Caso eu leve um susto Eu não pulo assim do teto Agora você ri, né, seu arrombado Deixa eu arrombar aqui Mano, tá cara, tá cara Eu passei da escola Eu fui daquela merda lá Fiz tudo, moleque Vai, 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 agora é a minha vez Vai, vai, vai Foda-se mesmo a tomar no cu Caralho, tem meu susto com o cara Olha o cara teu shape bombado, hein Cara, tipo assim, se arrancar o coelho daquilo Nós também temos É arrancar a pele do cara Quanto sempre vamos derramar aqui mesmo Alcançar a paz Teria coragem de ficar assim no escuro Sim Ah, sim Porra É pra cá que é certo? É um corredor, né? Como que levanta? Esqueci, porra Não, aqui eu tô voltando Aqui eu tô voltando Lá só tinha pilha, será? Ou tem mais coisa? Eu tinha pilha Agora tem que pegar assim, olha Ah, velho, eu não quero Eu não quero, eu não quero Pega o retão ali correndo Pega o retão ali correndo Mas eu não quero Eu não quero Vai, eu vou tirar o retão Vai aí, rapa da gente Vão andando Ah, não, ele tá voltando Ele tá voltando pra escada Seu filho da puta É naquele túnel É naquele túnel Aí tá trancado, porra É naquele túnel Ah, mas tem um retão aí, ó Tem um retão aí na frente Tem um retão aí na frente Pega a rara Tem um retão aí na frente Pega a rara Trancado Não tá trancado, velho Não, porra Não, tá não Vai lá então Nesse túnel aí, velho Caralho Olha, eu olhei em japonês Não chegou nada Nesse túnel Que porra é isso Tem que pular, porra Ah, meu Deus Como tu não enxergou nada Nossa, meu cu, velho Calma Aqui eu acho que tem FT pilha Quantas pilhas a gente tem? Porra, só duas Calma, calma Tá sempre Porra Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Calma, cara Não aparece nada não Porra Calma, cara Calma, cara Cuida Cuida um que, fi? Não aparece Milífes Milífes Essa porta aí Essa porta aí Vai na porta Nem fodendo, cara Nem fodendo Calma Vai na porta, cara Ela tem que ter filha Calma, cara Vai dar merda Caramba, cara Não, cadê um velho? Vai escondendo, caramba Que bonita Que bonita Cadê um peda? Cadê um peda? Passinho por passinho Não, velho Não, velho Isso é música, velho Isso é música Parou, 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 caralho Caralho, velho Caralho, velho Comecei a ver Os corpinhos lá do Nath Chegou dois caras Sai aí do armário Eles tão aqui, ó Engraçado, nega Quando eu tô Quando eu tô jogando Que ela fala Mete, cuidado Mete, cuidado Isso é match Por acaso, caralho Mano, pra onde eu vou? Sai do armário Única opção Você é um filho da puta Você é um corno Cara, tem dois Mano, aí Caralho, eu sou o rapo Sabe o que a gente Tão tentando falar? Ah Mary, Mary Mary, Mary Mary Sai daí, tá caralho Olha aqui essa porra, tio O bagulho tá na porra Ó Nossa, eu vou te fazer do armário Tá, cara Mentira Mentira Ah, bundinha A gente tá caralho Tira logo um flint Viado Cara, essa cara não ferdou Tira logo um flint Viado Caralho, esse bicho Não sai daqui Vé Viga aí Puta que me pariu Caralho, esse bicho voltou Sabe o que tem que fazer, tá cara? Se eu fico assim, ó Eu não me morro afogado Fica minha opinião Já volto Joga aí Não, caralho Oi Foda isso, velho Foda isso, velho Au Mery 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 Tá fazendo ainda na farofa, filho É, filho da puta Você me abandonou? Tá tirando o que? Mano Sai daí Mete corredor Naquele corredor Tá bom, se eu morrer é você Pode ser? Não Então não Calma, caralho Calma Tá mais nervoso que eu Eu tô querendo que eu botei a inscrição, tá ligado? Eu quero que tu me te coidão naquele bagulho, rapaz Foda que pariu Fica aí, fica aí Não sai da cara Foda que aqui tem água, mano Tô mal no cu Puta lugar merda Merda Liga o som Liga o som da câmera Liga o som da câmera Não dá pra usar a câmera embaixo d'água É, tu tá falando que ele tá agora na mesa da câmera Verdade Foda-se Toma no cu Se eu morrer também eu morri Não, 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 não Mano Tá que ela tá enrolando no mesmo lugar, velho Não dá, velho Olha os bichão, porra Mano, você faz a mão, eu tô me plantando em você aí, velho Não dá, eu não tenho Caralho, velho Dois minutos, não Bora, bora, bora Caralho, mano, que susto, velho Caralho, mano, eu quase joguei o controle longe Eu olho pra frente e tenho um filho da puta me esperando Mano Mano, você tem que meter o cordão Nossa, velho Caralho E já volta o bicho te esfaceando, tá ligado Mano, onde que eu vou falar, meter o cordão, tá ligado Quando aquele bicho apareceu Tá, porra E apareceu Oxi Caralho Caralho Onde eu tô, velho Tô tentando Mano, onde tiver pra virar, eu vou virar Caralho 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 Eu vou te tomar no cu, velho Caralho Caralho, deixa eu dar um rolê nele Quando eu tiver na tua fome Deixa eu dar um rolê Caralho Dá não, porra Caralho Ah lá Caralho 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 Dá não, dá não, dá não Eu vou me matar já para voltar com vida cheia ó tem outra ainda aí ó o Takahara ficou olhando pro Bilal do bicho eu vi eu vi eu vi seu cocô olha lá esses bichos é louco corre pra caralho aqui aqui nossa peraí que eu quase enfartei agora é eu tô a chance de meter o corredor pelo corredor porque os dois vídeos te faltaram direto aqueles dois lá aqui sai desse negócio aí tu vira a direita agora é certo Zinho beleza beleza suave pô por que não dava caralho vai agora consegue sei nem pra onde eu tô indo tô voltando cara e lá bagaceira não porra relaxa vai liga direita e você mete o corredor pra lá pro bagulho é ai mesmo e aí olha mano não afogar o velho ou não afogar essa parte tá tensa não tá com cara puta que pariu tá pior do que a do Nego Nem porra eu tô achando porra eu tô achando é porque o Nego nem é um esse aí é 386 é se você não fica olha lá mano olha lá mano já tá em 18 minutos tá cara porra velho o que é então porra difícil esse bicho não tá aqui então se eu fugir desse tu vai ter que fugir de um de é pra mim beleza não depende dos bichos tá já é toma no cu não vai tomar no cu ih ah porra trancar essa merda não quero abrir ai vira vira ai você não mete coisa não não dá tô cansado ai tá indo tá indo tenta segurar ai mesmo se você encontrar o bicho senão ele vai te dar só um tapa por favor aparece salvando ai obrigado nossa a parte tu sabe o que tem que fazer né eu acho que sim pera ai pera ai aqui ó a arma que é assim de primeiro tem que puxar bem bem puxar bem puxar lá pra trás puxar lá pra trás não dá ai que eu não tô gordo aqui WTF não dá oxe ah pô relaxa ó não é o que eu tava pensando não sei que esse aqui ó ah entendi entendi calma ta cara vai ali naquele estrilho ali da frente vai ali naquele estrilho ali da frente vai ali naquele estrilho ali da frente peraí 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 ó dá uma olhada pra mim ver dá uma olhada pra mim ver vê se algum daqueles dois estrilhos ali é uma descida deixa eu ver não é não não sei ah tem que passar por baixo do bagulho ta cara qual é? ai ó solta 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 tem que passar por baixo do bagulho ai não porra ai ó ai isso aqui é sério isso ai é em outra parte tem que puxar o bagulho assim foda-se foda-se porque eu te perguntei nada foi cara tu não viu não caralho não tem ninguém ali velho tô vendo coisa então tá cheirando velho a cara passou muito sufoco nesse jogo com alguma coisa não ae rapaziada entendeu? e ae rapaziada entendeu né? não é que não aqui ó ai ali tem que descida cara meu deus não vai da nem pra tu puxar o bagulho maluco por onde então cara? é por ali por baixo velho mano ta caindo muito cego aqui ó ta batendo muito cego velho aqui nem da vai meu deus não consigo não consigo cara tá cagando muito cagão velho não da não tava indo não tava andando mentira velho tô falando sério caralho não tava indo mano tem muito cagão velho meu deus não fiz nada cara eu vou falar que eu mais cagajoso do que eu meu deus na cara nossa isso aqui foi muito mais tenso que sua parte seu cu caralho mais tenso e quando eu tive que fugir de um trilhão de bichos vindo apoiar atrás de mim que subiu o elevador e ae? e essa parte? seu cocô seu cocô sabe nem xingar meu irmão mano os bichos vai vindo subindo isso ai vai ta cara desce pro idão vai ah mano essa música de novo eu vou aparecer na escola porra eu to com muito medo velho meu deus olha olha esse bagulho interessante a Takahara é o osso é o bicho que ta ai do lado não o outro mas aqui ta filmando é ai ta filmando olha essa caveira ai do teu lado pera ai pera ai toda a gente acaba de filmar caraca pera ai olha ai olha ai essa caveira ai do teu lado olha ai olha ai olha por dentro da mulher olha por dentro da mulher ta vendo alguma coisa? merda meu deus tá bom vai pra frente dentro da mulher tem um bebê morto cara eu não consegui ver eu não consegui ver tem que passar por essa parte oxe cara doido velho chegou no pico ah não odeio essa parte ta vendo como é que é a parte caraca ai caralho ai caralho meu deus eu levei susto porra ai da Cap fala que essa porra ai é homem olha isso olha isso olha isso olha lá olha a teta olha a teta calma ta indo olha a teta eu só vou meter em buceta olha o outro cara uma marcão eu até aprientei né eu do esse mundo mas é feinha pode falar porra ridico magri vai a lona a bunda seca tem só um osso cara bunda seca tem só o osso Cacá, olha pros bichos na tua lado Não dá Bichos feio não Porra Pô, a história dessa merda aí, essa mulher aí tá por frente, né? Ah Porra, porra 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 Ah, vai tomar no cu Não, não parecia mais pra lá Tá ligado aquela mulher lá que tá pra frente Tá lá, tá pra frente Pô, tô parando pra pensar Ela querer que o Blake ficasse com ela, tá ligado Nossa, eu lembro dessa parte, tá cara Calma, é que apareceu o bagulho, eu fiquei com medo Chegou o som Tem que ativar aquele bagulho, né? É, tem que achar umas merda Não é ela, é uma lâmpada Então por que fez barulho pra caralho? Não é ela, não é o arrombado Ela me viu Porra, por que não corre? Ah, morri Porra, eu nem te conto, velho Eu lembro dessa parte, tá ligado? Aquele bagulho lá onde tá pegando choque Então, você vai seguindo os fios que tá em cima, tá ligado? Meu Deus Já chamou a atenção dela, velho Segurando a lâmpada Putz Ó, que o cara não pega isso aqui, velho Ia dar uma sabada, né? Vai, aquele bagulho lá que tá pegando choque Segue os fios Olha pra cima, liga a lâmpada e segue os fios Ó lá, ó Segue os fios pra onde vai Se abaixa, se abaixa, se abaixa Onde eu tô? Pra onde eu tô? Levanta Não consigo levantar Que porra é essa? Tchau, sua louca Quebrei a testa na lâmpada Putz Meu Deus, a cara já se escondeu, velho Porra, é lógico que eu meto atrás de mim Tá cara, você tem oito minutos pra fazer essa missão Se você não faz essa missão, eu não vou jogar mais Porra, ô, não dá Cara, enrolo Enrola muito Enrola de uma, velho Porra, então, tá, passa aí que depois eu passo uma sua Quer que eu passo dessa? Aí eu passo uma sua, que você quiser Uma minha? É Tomar no cu Não, pode passar, bolão Você tem que fugir dessa Se você não conseguir passar dessa daí Eu não jogo mais nenhuma Porque na outra vez que a gente fez essa daí Foi eu, tá? Você lembra disso? Na moral, eu não vou passar Fui eu, cara Eu não vou passar para esse sufoco de novo Eu não vou passar Fui eu, cara Foi eu Eu lembro Eu fiquei se escondendo essa merda toda hora E eu, porque eu não posso E por que eu não posso, então? Aí tem um fuzil aí, ó Pra tu desligar E aí, aí, ó Eu tô vendo, caralho Calma Eu, mãe É porque se tu ficar olhando pros lados Não entendo, né Esses rolhos de japonês Ué Mano Se eu bater a cabeça aí Eu quebro Tu já quebrou a lâmpada Nem adianta mais Por que aquela? Vai Tu tem que seguir Tem que seguir Tu já desligou Nossa Nossa Nossa, velho Nossa, velho Eu tive um ataque agora, velho Na moral Nossa, velho Meu peito Eu tive um ataque bilético Meu Deus, velho Morri, velho Não, vai tomar no cu, velho Ai, tu achou outra Nossa, tu achou outra Pra trás de ti, velho Mano Que inferno Isso, cara Cacá, você tinha achado as duas Na cagada Você tinha achado os dois Tinha que desligar na cagada Mas voltou tudo, não voltou? Sim Meu Deus O bagulho já quebra Ele já passa quebrando o bagulho, velho Tá, calma Ó, me guia Me guia Você tem que me guiar, velho Ó, minha lâmpada ali Não, não passa por essa lâmpada Se não tu vai atrair Não, relaxa Tá, tem que seguir Tem que seguir os fios Que tá em cima de você, velho Mas ela aparece aqui, velho Ó, ela atrás de mim aqui, ó Agacha, agacha Só passar por aí Por aqui é onde? Vou levantar, vou levantar Foda-se Eu não consigo, eu não consigo levantar Eu não consigo levantar Porra, vamos revogado Aí, foi, foi, foi Não foi Aí, foi Tá, me guia Me guia, me guia Onde é que é o outro? Não, não Agacha, agacha Não, fala, fala, fala Foda-se Tem outro fio aí Tem outro fio aí Segue esse daí Esse daí Esse daí Vai ter outro Aí, ó Outro ali, ó Outro ali Não, calma Não Aí, atrás Outro fio aí Olha pra cima Olha pra cima Não, atrás Atrás Aí, aí, aí Atrás disso aí, ó Bicho, acho que o outro Tá encaixando a raça Tá carrega Puta merda, véi Cara, corre Mano, isso aqui é muito chato Ai, tem que vir do lugar onde ela veio Tem que, é o fio tá no lugar onde ela veio Eu acho Aí, atrás Aí, atrás, ó É aí Por favor Aparece salvando Salvando Não apareceu Meu cu Vai pra se esconder Vai pra se esconder, porra Vai pra se esconder Carlos, moleque Vai na embalação Tá louco Vá, mano Nossa, sério O coração tá muito esforado Pera aí Estraljeto Caralho Estraljeto Porra, eu tô achando isso aqui Por que negunei, viu Vou mentir, não Isso aqui eu tô achando Essa parte aqui Por que negunei Eu acho que é de negunei Dá mais medo, sabe por que Por causa que eu tô daí Indica o que você tem que fazer Negunei, na verdade O negunei Você só tem que correr dele, né É Ah, mas mesmo assim Dá medo, pô, caralho O negunei vem com o bracinho Assim, sabe por que Onde eu vou filmar Eu vindo com o bracinho Pra você ver, beleza Só tem que ver Como é que ele vem, moleque Pera aí Que ela tá aqui, porra Vai embora, vai embora Calma, deixa eu desligar a luz Tem quantas pilha Como faz pra ver as pilha, pô Você sabe o que foi o celular Que a minha mãe comprou? Ah A 51 Aí sim, hein Sai daí, filho da puta Só tem 3 minutos Pra tu fugir dela Mano, porra Não me dá tempo não Seu arrombado Tá achando que é quem? Ah, então quando achar O pilha acabado Vai tentar fugir dela sozinho, beleza Ah, tá Vai nessa Pera Só passa Pera Tranca a porta com aquele bagulho Tem um armário aí pra se trancar Tranca a porta dessa porra Também tem um armário Caralho, vai porra Nossa, mano Eu vou vomitar Caralho, velho Eu vou gostar Não dá, velho Parece que ela me escuta Vai tomar no cu Que a porra Ela tá quebrando a porta Nossa, Takara É a hora que ela vai te ver Olha a tenta dela Olha a tenta dela Caralho, maluco Carne viva Olha a tenta dela Eu vou fazer uma pergunta pra você Teria coragem de comer ela Eu não Ela tomar da banho Toda direitinha Não, mas com essa pele Tomar da banho Toda direitinha Porra Não, mas ela vai tá com essa pele Aquela pele ali É lama, cara Ah, então Talvez Mas eu acho que você Aquela buceta Toda cheia de lama Nossa Eu vou sair Eu vou sair Porra, ela quebra a porta Agora não tem mais porta Nice Tem um armário Tem um armário Pra tentar Não vai, ó Tem como tentar Esse armário Puta, Takara Nossa, agora fodeu, velho Tem um armário Tem um armário Tem um armário Tem um armário Calma, não dá Não, eu sei Eu sei Eu sei Não deu tempo Ah, velho Então eu não vou conseguir Ria, não vai dar não Vai dar, mano Tu vai ter que dar um jeito De fugir dela Pô, eu já fiz os dois bagulhinhos Aí tu termina, cara Tu finaliza assim Nada disso Não, pô Ria Um minuto Vai Ria, não dá Ah, não dá Ria Falando, caralho Se eu deixando Eu vou Deixa você fugindo Não tô ouvindo Não tô entendendo Nada que você tá falando Por quê? Então Dá o pause aí, fi Que que é outra Pausa? O que, mano? É 30 minutos cada Nada disso, fi Nada disso Nada, nada Então tá Essa aqui é a última shareplay Beleza Tomando, puto Acho que eu vou fugir Dessa porra Tem que um momento De ouro aí, fi Meu nome é só que Fodendo Eu não estou Deu Abre ele, puto Ai, 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 ó A saída Já deixa Acabou a chave Caralho Que o outro tá saindo Já deixa o pause E aí Que que é o outro Que eu vou jogar Ah, no cu Caralho Isso é fácil Caralho Obrigado.